Esta é uma altura muito importante para a Associação Académica. É uma altura de novos reencontros, é uma altura ao mesmo tempo de renovação de ciclos. Nós, nesta semana, estamos a coordenar junto da Reitoria e do Serviço de Estação Social e dos Serviços Académicos todas as logísticas das matrículas. Temos uma fase inicial de recepção dos alunos, de divulgação das atividades da Associação Académica. Também as nossas turnas e secções culturais podem estar presentes para divulgarem o seu trabalho e também para fazer recrutamento para os jovens. Achamos que é uma perspectiva muito importante a de ter aqui o ponto de ligação direto entre os agentes associativos do ciclo de estudos onde estão inseridos, também quase numa perspectiva de tutores, darem aqui algumas recomendações, desde áreas de alojamento e ter aqui a perspectiva pedagógica alocada a todas estas recomendações. E nós achamos por bem fazer cada vez mais este apoio sucessivamente.